O primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon chegou, um filho por um filho, e neste vídeo aqui nós vamos fazer a nossa análise de primeiras impressões. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e depois de dois anos House of the Dragon voltou com o episódio que prometia um dos momentos mais traumáticos do livro Fogo e Sangue. Esse livro aqui que conta a história dos Targaryen, da dinastia Targaryen, iniciando lá com Aegon Conquistador e passando também pela Dança dos Dragões, que é o que nós estamos vendo aqui na série. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar que teremos spoiler desse episódio aqui neste vídeo, então se você ainda não viu o primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon, vai lá para o Max, o streaming da HBO, assiste e depois volta para cá. Bom, recado dos dados então, vamos começar falando da abertura, depois eu vou assistir a abertura de novo, só vi o episódio uma vez, então ainda tem muitos detalhes para serem pegos. Mas é interessante que mudou um pouco. Vamos começar pela abertura que mudou o estilo, nós tínhamos um rastro de sangue passando pelas gerações, pelos símbolos, começando lá com Aegon Conquistador, passando por Jhaerys, Viserys e chegando nas linhagens de Rhaenyra e Aegon II. Agora nós estamos vendo uma abertura também contando a história da dinastia Targaryen, mas em forma de tecido. Algo que me lembrou uma fala da Helena, a Helena, a rainha agora, a mulher do Aegon II, uma das filhas da Alicent com o Viserys, que tem ali as suas previsões, inclusive nesse episódio ela faz mais uma. Lá na primeira temporada, antes de mudar para a atriz que está atualmente interpretando a Helena, era aquela outra que fazia a versão mais jovem dela, ela diz o seguinte, Dragões de carne tecendo dragões de linha, e agora a gente vê a abertura em um formato de tecido ali sendo costurada, a história Targaryen sendo contada a partir de linha, né? Então dragões de carne tecendo dragões de linha, para mim, me lembrou muito isso quando eu vi a abertura agora nesse novo formato. Não deu para pegar muita coisa, lembrando, depois eu vou fazer um outro vídeo falando só da abertura, já tem inclusive das aberturas da primeira temporada que elas vão mudando episódio por episódio, mas o que deu para ver aqui no final é que nós temos a divisão, a Rhaenyra ocupando o trono de Pedra do Dragão e o Aegon ocupando o trono de Ferro em Porto Real. Então essa abertura provavelmente ela também vai mudando conforme a situação de Westeros vai alterando. Então se em algum momento a Rhaenyra chegar ao trono de Ferro, nós teremos a imagem dela no trono de Ferro e o Aegon provavelmente sem um trono, onde quer que ele esteja naquele momento. Então acredito que os acontecimentos dos episódios vão alterando a abertura, como sempre aconteceu em Game of Thrones, como aconteceu também na primeira temporada de House of the Dragon e está acontecendo aqui. E o episódio começa no norte com uma narração de Cregan Stark falando sobre a honra e sobre a força da palavra de um Stark e dos Nortenhos. Então nós voltamos para o Interfell depois de muito mais tempo, a primeira temporada de House of the Dragon não tem o norte. Então a gente não via o norte desde o final de Game of Thrones e aqui nós temos Cregan Stark mostrando como os Stark e os Nortenhos são leais à sua palavra. Como a honra é algo muito importante para um Stark e ele está disposto a morrer por ela. E nessa conversa que o Cregan está tendo com o Jace, ele fala de Torren Stark. Torren Stark foi conhecido como o rei que se ajoelhou. Quando o Aegon, o Conquistador, chegou nas Terras do Norte junto com os três dragões que ele tinha naquela época, o Balerion, a Meraxis e a Vhagar, o Torren nem tentou argumentar, nem tentou lutar e logo se ajoelhou. E aqui o Jace e o Cregan têm um ponto de vista bem interessante. O Cregan fala, pelo menos você, Jace, veio aqui sem me ameaçar com o seu dragão. Indicando que o Aegon chegou com três dragões ali na porta dos Stark e fez o Torren ficar com medo e por isso ele se ajoelhou. E o Jace já responde falando, eu tenho certeza que o Torren preferiria morrer se ele não acreditasse realmente que o Aegon ia conseguir lutar todo o reino. Então ele apela também para essa honra dos Stark. O Stark não ia se ajoelhar só por medo, ele ia se ajoelhar porque ele estava acreditando naquilo que ele estava fazendo. Porque ele estava realmente acreditando que era o melhor não só para o Norte como para toda Westeros e o Cregan concorda com ele. Então para quem não lembra, no final da primeira temporada a Rhaenyra manda o Lucerys para a Ponta Tempestade para conseguir o apoio dos Baratheon e manda o Jaquerys para o Vale do Arryn e depois para o Norte para conseguir os apoios do Vale e de Winterfell, de todo o Norte. Já que os Stark são protetores do Norte, então onde eles vão o Norte todo vai junto. E aí nós estamos vendo essa missão do Jace. Então ele já passou no Vale do Arryn que era no caminho e agora ele está conhecendo a muralha, conhecendo todo esse gelo. Uma outra coisa muito interessante que o Cregan fala, que me deu arrepio na hora, é que ele fala que o pai dele levou a Rainha Lissane e o Rei de Aherys até a muralha e os dragões dos dois, Vermitor e Asaprata, se recusaram a atravessar a muralha. Isso é uma das coisas que mais leva a críticas às temporadas finais de Game of Thrones, porque os dragões da Daenerys passam a muralha sem o maior pudor, sem o maior ressentimento, sem mostrar nenhum receio. E aqui o Cregan lembra, os dragões do Rei de Aherys e da Rainha Lissane se recusaram a passar daqui, porque eles sentiram o grande perigo que tem além do Norte. Isso é um assunto maravilhoso para um outro vídeo que a gente também vai fazer possivelmente nesta semana, então já ativa o sininho. E aí nós temos uma carta chegando lá no Norte, o Cregan lê e é a carta avisando da morte do Luceres. Então o Jace já fica completamente ali sentido, porque acabou de perder um irmão e ele que falou, mande a gente, então ele que falou para a mãe dele, ó, deixa que a gente vai. O irmão dele não queria, o Luceres não queria ir e o Luceres acabou sendo morto nisso tudo. E aí o Jace já pega o Vermax e volta para a Pedra do Dragão para ver sua mãe, para consolá-la, já tendo conseguido ali o apoio do Norte. Então ele completou a missão dele. Ele conseguiu o apoio do Vale, conseguiu o apoio do Norte e depois ele volta para a mãe dele. Nós temos mais situações entre o Jace e o Cregan Stark nos livros, mas a série aqui deixou isso tudo muito rápido e depois eu também posso falar disso em outro vídeo. E aqui nós temos outro ponto que eu achei fascinante, tá? Algo que não é contado nos livros também, essas conversas mais particulares, elas realmente não são contadas no livro, porque o livro são de ponto de vista de três pessoas que não estão envolvidas nesses papos mais íntimos, né? E é com a Meleys e a Reynes chegando em Pedra do Dragão e o Daemon falando, monta de novo que a gente vai agora para Porto Real pegar o Eymond e a Veigar. Nós dois juntos conseguimos e realmente conseguiriam, tá? O Caraxes e a Meleys indo atrás da Veigar, a Veigar não teria chance nenhuma e nenhum desses dois dragões morreria. O Daemon e a Reynes também com o Eymond ali, né? Sem chance nenhuma. O Daemon e a Reynes, eles são muito mais experientes montando dragões do que o Eymond e os dragões deles são dragões que conseguem bater de frente com a Veigar sozinhos e juntos, então, nem se fala. Então, se a Reynes tivesse feito isso que o Daemon falou também, a Veigar teria saído de jogada. Os dois dragões mais poderosos do lado da Rhaenyra iriam com certeza vencer a Veigar nesse momento. Só que a Reynes recusa, porque essa não é uma ordem da Rhaenyra, então ela não vai segui-la. Fala do luto dela com a Laena, que ela só conseguiu superar toda essa situação depois que ela viu que a filha dela realmente estava morta. E aí, a gente descobre que a Rhaenyra está em ponta à tempestade com a Cyrax, esperando para encontrar algum resto mortal do Arrax e do Lucerys, algo que confirme realmente que o filho dela está morto. Nos livros, eles dizem, sim, a maior probabilidade é de que ele tenha morrido, mas há teorias da conspiração que dizem que o Lucerys até conseguiu sobreviver, mas perdeu a memória e continuou a vida como um pescador ali comum. Essa história no livro mesmo, ela é descartada. Aqui a gente viu que o Lucerys foi comido pela Veigar. A Veigar, ela morde o Arrax, bem onde o Lucerys estava montado. Então, quando a Rhaenyra está lá patrulhando e os pescadores acham uma asa de dragão, a asa do Arrax, a Rhaenyra acha uns pedaços de roupa ali, que era só roupa. O Lucerys em si, ele foi completamente comido pela Veigar. E aí, quando ela encontra os restos mortais do dragão do filho dela e aquelas peças de roupa, aí sim, ela consegue realmente riscar isso. Então, tipo, meu filho realmente morreu, eu não preciso ficar nutrindo nenhuma esperança de que vou encontrá-lo. E aí, ela volta para a Pedra do Dragão com os restos ali que ela encontrou do filho dela para poder dar um velório ali para ele e também para se preparar para os próximos passos. Agora, a Guerra de Corvos mudou para uma Guerra de Fogo e Sangue. E aí, nós temos também a primeira vez que a gente vê os navios velarem, uma frota velarem, que é a frota mais poderosa de Westeros nesse momento. E ali, o Corlys está falando com Alin do Casco, um dos irmãos do Casco, que também é bem importante para essa história e deve ter mais desdobramentos no futuro dessa primeira temporada. No teaserzinho final do episódio, ali, já mostra os dois irmãos. Temos uma outra profecia de Helena. No começo do episódio, no começo desse vídeo aqui, eu falei que a Helena já tinha feito uma das suas profecias aqui nesse episódio. E ela fala, eu estou com medo. Por quê? Porque o Aemond matou um do lado de lá e teria uma represália. E o Aegon fala para ela, você não precisa ficar com medo porque eles não vão atacar a gente aqui, a gente está seguro. E ela fala, eu não estou com medo dos dragões, eu estou com medo dos ratos. E aí, no final do episódio, a gente vai ver que quem conseguiu se infiltrar no quarto da Helena foi o caçador de ratos, o exterminador de ratos da Fortaleza Vermelha. Então, ela estava com medo realmente dele. Já mais uma das profecias da Helena que nunca estão erradas. Mas daqui a pouco a gente chega nesse momento final porque é o ápice do episódio. É o momento que deu nome ao episódio e também que teve mudanças consideráveis em relação ao livro. Mudanças que, acreditem ou não, deixaram essa cena muito menos traumática do que é quando você está lendo. E aqui nós temos o pequeno conselho do rei Aegon. A gente vê um pouquinho como funciona a cabeça dele. Aparentemente, ele tem TDAH porque ele não consegue ficar parado. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E quando ele fica ouvindo ali 30 segundos de papo furado, que não é papo furado, é uma conversa bem importante na real. Ele começa a ficar entediado, brinca com a bolinha, fica mexendo, fazendo outras coisas. E a gente vê uma outra coisa aqui. Como o Aegon é próximo do seu filho mais velho, o seu herdeiro, o Jai Heres. O filho dele com a Helena. Então, ele pega o Jai Heres, leva para o conselho, fala ele vai ser rei um dia. Ele vai ficar aqui assistindo. O Jai Heres está lá completamente sem noção, brincando com tudo. Afinal, é uma criancinha. Ele não tinha que estar ali. E o Aegon só se importa com o filho dele. Ele não está nem ouvindo direito o que está acontecendo. Porque ele já está decidido que ele quer guerra. E esses papos diplomáticos de corvo já não interessam mais a ele. E a gente pode ver a seriedade do rei aqui, que é o que falta um pouquinho. Ele é muito impulsivo. Ele é influenciável. Mas ele também é uma pessoa que ainda não tem noção nenhuma da diplomacia. Ele acha que tudo é um morango. Ele acha que a vida é tranquila. Que ele vai vencer essa guerra sem problema nenhum. E que nada do lado dele vai ser perdido. Isso vai mudar no final do episódio. Mas até aqui ele estava achando que era um videogame. Que a Rhaenyria ia perder todo mundo. Que ele ia ganhar tudo facilmente. Então por isso que ele estava levando as coisas sem a devida importância. E depois a gente vê ele lidando com os problemas do reino também dessa forma. E o Otto indo lá com calma explicando para ele como as coisas funcionam. Então aqui a gente vê que os verdes já estão alimentando mais os dragões. Para que eles fiquem mais fortes ainda. E consigam enfrentar uma guerra que vem pela frente. E que é interessante que o Aegon quer mandar os dragões. O Sunfire e a Vhagar para a treta. E a Alicent fala. A Rhaenyria também tem dragões. E ele fala. Os meus são maiores. Na verdade a Dreamfire ela é maior. É a dragão da Helena. E a Vhagar também. Mas o Sunfire ele é meio que filhote ainda. Ele nasceu mais ou menos junto com o Aegon ali. Ele é mais jovem que a Cyrax por exemplo. Mais jovem e menor que o Caraxes. E que a Meleys. Mas ele é o dragão que mais cresce entre esses jovens. Vermax, Cyrax, todos. Então ele já deve estar até maior que a Cyrax mesmo. Porque o crescimento do Sunfire é espetacular. E ele realmente é um dos dragões mais poderosos de toda a dança. E nesse momento que o Aegon ele está ouvindo as petições ali do povo. Chega um cara. Um ferreiro chamado Ryug. E nos livros também tem um cara que é bem importante para a dança dos dragões. Que é chamado de Ryug Martelo. Quando ele vira a gente vê um cabelo meio grisalho. Não sei se aquele grisalho é meio que um prateado. Ou se ele já está velho mesmo. Mas o interessante. Isso eu vou falar também em outro vídeo. Porque aqui é sem spoiler dos livros. Vamos ficar de olho nesse cara que nos livros é chamado de Ryug Martelo. E aquele é um ferreiro chamado Ryug extremamente gigante. Que bate com a descrição. Então deve ser o mesmo personagem. Uma outra coisa interessante aqui é que a gente vê o Larry Strong já aumentando um pouco da sua audiência. Então ele já ficava ali manipulando a Alicente. Resolvendo as coisas para ele. E agora ele também já está assim com o Aegon. Como ele chama o Aegon para uma conversa particular. E o Aegon nem pestaneja e já vai. Isso indica que ele tem essas conversas particulares com o Aegon já há um bom tempo. E aqui ele está falando que o Aegon precisa de um mão do rei. De um novo rei. Não de um cara que já foi mão do rei do Jhaerys e do Viserys. Não de um cara que foi mão dos reis em tempos pacíficos. Mas de um cara que seja mão do rei em tempos de guerra. Então ele alerta o Aegon que ele precisa de uma pessoa mais firme nesse posto. Uma pessoa mais incisiva no momento de agir. E isso já vai ficando na cabeça dele. Então no momento que ele tiver que tomar essa decisão. Vai ser algo mais fácil. Porque é algo que já foi plantado lá. E a gente vê que ele está perdendo a paciência com o Otto. E que a Alicent e o Otto estão sentindo meio isolados. Quanto mais os irmãos Targaryen. O Aegon e o Weymund. Pensam por si só. Menos a Alicent e o Otto vão conseguir manipulá-los. E aí a Alicent falando disso com o pai dela. Ela fala. Eu preciso da sua ajuda. E a gente tem que aguentar isso. Só até liderar. Virar. Ser novo pro Aegon. Porque daqui a pouco ele cansa. Vai começar a encher a cara de novo. Vai começar a comer um monte de servente aí de novo. E aí a gente pode voltar a manipulá-lo com mais facilidade. O Otto gosta disso. Eles estão mais próximos os dois. Mas o Weymund segue não sendo influenciável. Segue mais próximo do Aegon. E o Aegon ainda não cansou disso. Inclusive tem o Larys colocando coisa na cabeça dele. Pra tirar o Otto do cargo de mão do rei. E aqui nós temos o Daemon encontrando a Misária. A Misária conseguiu fugir de Porto Real. Depois de tudo que aconteceu. No final da primeira temporada. O Larys descobre que ela tinha serventes infiltradas ali na Fortaleza Real. Mata essas serventes. Descobre quem eram todas. Nesse primeiro episódio aqui da segunda temporada. Ele fala. Descobri quem eram todas. E agora elas não respiram mais no nosso ar. Então ele matou todo mundo. E no final da primeira temporada. Ele pôs fogo na casa da Misária. Num lugar ali no bordel. Onde a Misária conduzia os seus negócios. Então ela teve que fugir de Porto Real. Porque agora ela sabia que a cabeça dela estava a prêmio ali. E ela entra num navio. A guarda real da Rhaenyra encontra ela. E levam ela para o Daemon. O Daemon sabe de todos os negócios que ela faz. E ele quer uma ajuda dela. Então quando a Rhaenyra volta. Com as partes ali dos séries que sobraram. Para preparar o velório. O pequeno conselho dela está reunido. Eles querem saber dos próximos passos da guerra. Eles dão atualizações das missões de cada um deles. E a Rhaenyra só fala uma coisa. Eu quero Aemon de Targaryen. E agora que o Daemon tem a Mestre. A Rainha dos Sussurros ali. De Porto Real. A pessoa que sabe de tudo em todos os lugares. Ele vai agir. Para conseguir o que ela está falando. Primeiro que ele poderia ter ido realmente com a Meleys. E com o Caraxes. Mas agora ele já quer uma outra abordagem. E uma coisa bem legal. É que na tradução que eu estava vendo na HBO. Ele está falando do Luceres. E ele fala filho da Rainha. O Luceres que morreu lá no final da primeira temporada. Só que ouvindo. Eu entendi. Eu vou ver de novo depois. Eu entendi que ele fala My Son. Tratando o Luceres como se fosse filho dele. A gente sabe que o Luceres não é filho dele. É filho do Hyren Strong com a Rhaenyra. Mas a gente vai percebendo que eles são como uma família. Lá na primeira temporada. Depois que o Daemon volta. Quando eles começam a brigar ali no jantar. O Daemon para na frente dos dois filhos da Rhaenyra. E eles obedecem o Daemon de primeira. Então a gente começa sim a entender. Que o Daemon já vê os filhos da Rhaenyra como filhos dele também. Enquanto a Rhaenyra também vê a Baela e a Raena como filhas dela. Aquelas duas são filhas da Laena com o Daemon. Então meio que a Rhaenyra adotou as filhas do Daemon. O Daemon adotou os filhos da Rhaenyra. E eles formam uma grande família feliz. A Baela casar com o de Aceres. Meio que eles se tratando como irmãos aí. Não muda nada. Porque os Targaryens sempre casaram irmão com irmão. Então até deixa a tradição um pouco mais condizente. Com o que essa família sempre fez. E aí nós temos o velório do Velaryon. No séries. E aqui é bem legal. Porque a gente tem o Joffrey. Que é o irmãozinho pequeno. Ali chorando a morte do irmão. A Rhaena também chorando. Mas uma coisa que eu não gostei aqui desse episódio. Eu vou falar agora. É que eles não mostram o momento exato. Depois do Aemon chegar. Após ter matado o Luceres. As reações ali que eu queria ver. Não são mostradas. Do lado da coroa de Porto Real. A Alicent e o Otto brigam com o Aemon. Porque eles não queriam que esse passo fosse dado. Então o Otto até chega a falar pra ele. Você perdeu um olho só. Como você pode ficar tão cego. E a Alicent também fica muito puta. Mas o que eu queria mesmo ver. É como o Aemon já reagia a isso. Porque nos livros parece que tudo foi planejado por ele. Enquanto na série a gente viu que ele perdeu o controle da Veigar. Ele não queria matar o primo dele. Então eu queria ver ele chegando lá. Falando. Não, matei mesmo porque eu queria. Mas só porque ele não tem coragem de assumir. Que ele não pôde controlar a dragão dele. E eu queria ver também do lado da Rhaenyra. Essas reações. Porque nós temos um ponto muito interessante também. Que é o Joffrezinho. O filho mais novo desses três dela. Com o Harry e o Strong. Que mesmo criança ele já tem um dragãozinho. E o primeiro impulso dele. Criança ali. É pegar e falar. Eu vou pegar meu dragão. E vou vingar a morte do meu irmão mais velho. O irmão do meio. Mas que é mais velho que ele. Então eu queria ter visto esse primeiro momento. Mas aqui a gente já chega num cenário. Onde isso já aconteceu. Onde todo mundo já recebeu essa carta. E já está agindo. Então lá no Rhaenyra. Eles já estão falando sobre isso. Já com mais calma. Sem o choque de receber essa notícia da primeira vez. A Rhaenyra já foi pra ponta da tempestade. Pra ver. Então a gente só viu o Jace recebendo essa carta. Mas eu queria ver todo mundo reagindo a isso. Inclusive. Nos livros o Daemon não estava junto com a Rhaenyra. Ele manda uma carta pra ela. Falando. Olho por olho. Filho por filho. Lucerys será vingado. E aqui. A coisa muda de figura. A Rhaenyra. Ela falou que queria o Aemon de Targaryen. E o Daemon já foi agir. E aí ele chega em Porto Real. Já disfarçado. E ele consegue entrar na cidade. Por quê? Quem não lembra do primeiro episódio da primeira temporada. O Daemon era o líder dessa patrulha da cidade. Os chamados Mantos Dourados. E a popularidade dele na Baixada das Pulgas. Que é por onde ele entra ali na cidade. Ficou extremamente grande. Ele era conhecido pelas prostitutas da região. E ele era amado pelos soldados dos Mantos Dourados. Essa patrulha que aprendeu a respeitar e seguir o Daemon. Então até hoje. Até os momentos atuais. Depois de anos que passaram. O Daemon continua tendo soldados fiéis ali. Esse foi um dos maiores vacilos do Otto nesse momento. Esquecer da importância que o Daemon teve para os soldados da patrulha. Se fosse alguém um pouco mais ligado nisso. Mudaria todos os soldados. Não deixaria nenhum da época do Daemon ali. Isso não acontece. Eles foram mantidos. E boa parte deles é fiel ao Daemon. Inclusive é aquele que abre o portão para ele. E odeia os Hightower. Então quando ele vê o Daemon ele fala meu príncipe não sei o que. Já abre para ele. Já leva ele onde ele quer ir. Já faz tudo que o Daemon pede. Porque os Mantos Dourados ainda são fiéis ao Daemon. Ele tem olhos também em Porto Real. Mais do que as pessoas imaginam. E aí nós temos a famosa chegada do sangue e do queijo. O sangue é esse cara grandão. Esse membro da patrulha da cidade. Que nos livros ele era um ex-membro. Nos livros ele matou uma prostituta na porrada. E ele perdeu o manto dourado dele. Mas aqui ele ainda continua na patrulha. E aí eles vão ao encontro do queijo. O queijo é o caçador de ratos da patrulha. Que conhece todas as entradas secretas que o Maegor construiu. E uma coisa bem legal também aqui. É que nos livros o cogumelo. Que é quem conta a versão mais suja de todas as histórias dos Targaryen. Ele fala o seguinte. O queijo conhecia mais as passagens do Maegor. Do que o formato do próprio pênis. E aqui o próprio queijo fala exatamente a mesma coisa. Nessa hora eu só tenho uma risadinha ali. Porque é bem da hora. A gente vê aqui os relatos do cogumelo. Por mais que na maioria das vezes eles sejam exagerados. Algumas vezes eles são até bem precisos. E o Daemon fala. Eu quero que vocês peguem o Aemon de Targaryen. Ele queria que eles matassem o Aemon. E levassem a cabeça para o Daemon. Mas o Daemon dá uma outra ordem. Se vocês não encontrarem ele. Eu quero um filho do rei. Eu quero qualquer pessoa ali. Que possa fazer valer esse olho por olho. Filho por filho. Lucere será vingado. Isso a Rhaenyra não pediu. Ela falou que é o Aemon de Targaryen. Ou é ele ou não é ninguém. Então o Daemon de novo dando um passo à frente. Nos livros a gente tem essa carta que ele manda para a Rhaenyra. E ele fala um filho por um filho. Ele não fala quem seria o filho. A Rhaenyra também não pergunta. Então já começa essa mudança aí. Deixando o Daemon agir sozinho mais uma vez. Atrapalhando os planos da Rhaenyra. Ela se vingar contra o Aemon. Que matou o filho dela é uma coisa. Ela matar uma outra criança. Não foi ela que matou. Mas foi em nome dela. É uma outra coisa. Então já iguala um pouco essa régua moral. Tudo bem que lá na primeira temporada. O Lucere arrancou o olho do Aemon. E a Alice a gente queria retrucar. E a Rhaenyra não deixou. Achou um absurdo. Ela matar o Aemon. Porque o Aemon matou o filho dela. Também seria a mesma situação. Mas a gente entende. E de novo. Os nossos planos para o lado dos negros. Estão prontinhos para serem passados. As situações vão começar a complicar. Ah, ações como essa aqui que o Aemon tomou agora. Vão ficar mais repetitivas. E a gente vai ver um pouco mais do lado dos verdes. Sendo humanizado nessa temporada. Para equilibrar um pouco essa balança. A primeira temporada é totalmente dos negros. Da Rhaenyra. A gente apoia eles sem sombra de dúvida. Agora as situações vão começar a ficar um pouco mais caóticas. Para os dois lados. E a gente vai ter que repensar. Quem tem o paninho preto e vermelho para passar para a Rhaenyra. Vai continuar passando. Mas pode ter gente que vai acabar mudando de lado até o final da temporada. Então já se preparem. E aí nós temos esse momento ápice. Que depois no final desse vídeo aqui. Eu já vou falar um pouquinho de coisas que eu não gostei. Que no livro são diferentes. Que passam uma tensão um pouco maior. Do sangue e do queijo entrando na Fortaleza Vermelha. Ele é um caçador de ratos ali. Então ele vai de boa. Ele se disfarça na Fortaleza. Ele consegue ser invisível. Mesmo sendo visível. Ele passa na sala do trono com o Aegon. Bebendo com os amigos dele ali. Enquanto a mulher dele está lá no quarto sozinha com as crianças. Ele não está nem aí para isso. E aí eles chegam lá no quarto da Helena. Isso aqui já muda também. Já é um pouquinho diferente. O queijo acha a Helena. Põe a faca nela. E ele fala. É um filho por um filho. Não é o Eymond. Mas é a rainha. Então é uma das irmãs ali. Ela é irmã do Aegon e do Eymond. Então poderia valer. E aí o sangue fala. Ele falou. Filho. Ela tem cara de homem para você. Isso é uma coisa também que nos livros eles reforçam. Eles fizeram exatamente o que o Daemon pediu. Nada mais. Nada menos. Não machucaram as outras crianças. Não são santos obviamente. Mataram uma criancinha. Mas eles fizeram só o que o Daemon pediu. E aqui o sangue está tentando manter isso. A gente não vai filir ela. Por mais que o Kiv tenha deixado um cortezinho para a esposa da Helena. A gente vai fazer o que o Daemon pediu. Queremos um filho. Um filho por um filho. E aí eles veem os bebês ali. Só que aqui é outra mudança que tem nos livros. O Aegon ele tem três filhos com a Helena. Que é a Jaihera. O Jaiheris. Que são esses dois gêmeos aqui que a gente vê. E o Mailor. O Mailor é o mais novinho. Enquanto esses dois tinham seis ou oito anos aqui. O Mailor tinha dois. Nesse momento. Nos livros. Os três estavam no quarto. E a situação muda um pouco. Nos livros o negócio é muito mais doloroso. E muito mais traumático para quem está lendo. Porque eles olham os dois bebês homens. Da Helena e do Aegon. E falam para ela. Escolhe um para morrer. Aponta um para morrer. Mas não é do jeito que é na série. Eles falam. Escolhe um dos dois. O Mailor ou o Jaiheris para morrer. E ela escolhe o Mailor. O mais novo. Primeiro ela fala. Me mata no lugar. E eles falam. Não. É um dos dois. Ou a gente vai matar todo mundo. E aí ela escolhe o Mailor. Que é o mais novo. Porque talvez ela estivesse pensando. Isso aqui também a série já explica para a gente o que acontece. Ela estava ali pensando. Que o mais novo talvez não tenha discernimento. Para entender muito o que está acontecendo. Enquanto o menino de seis anos ele já tem. E aí. Eles matam o outro. O mais velho. E ainda falam para o Mailor pequenininho de dois anos assim. Sua mamãe escolheu você para morrer. Então isso nos livros ele é muito mais traumático do que na série. Na série. Eles chegam. Só está a Jaihera e o Jaiheris no quarto. E eles falam. Aponta qual que é o menino. Porque eles são gêmeos. Eles estão todos cobertos. E não dá para saber. Aponta qual que é o menino. E aí ela aponta. E é isso que explica. Porque nos livros eles falam. A gente não sabe se a Helena. Ela escolheu o mais novo. Porque ela não queria matar o herdeiro direto do rei. Ou se é porque ele não teria discernimento. E aqui ela aponta para o Jaiheris. E aí o Sangue fala. Não ela está mentindo. É o outro. E o Queijo fala. Não. Ela não está mentindo. E isso mostra que ela está cagando para esse negócio de herdeiro do trono. Ela sabe. São os bebês dela. Ela não ia entregar a Jaihera. Porque. Para proteger um herdeiro. Sabe. Os dois bebês. São para ela os bebês. São isso. Então ela não teria por que mentir. Ela é uma pessoa pura no meio dessa guerra de dragões. Isso é muito triste de ver. Como ela vira o centro disso tudo. Até por ser a mãe dos filhos do Aegon também. Tipo. Ela está apontando para o certo mesmo. E aí eles já pegam o bebê. Já arrancam a cabeça. Bebê não. Ele ainda tinha 6, 7 anos ali. Arrancam a cabeça. E vão embora. A gente não vê. A gente vai escutando. A gente vai vendo os olhos da Helena. Isso é uma coisa que Game of Thrones sempre fez também. Quando a Sansa, por exemplo, está sendo estuprada pelo Ramsey. A gente não vê isso. A gente escuta isso. Mas a gente vê o Theon Greyjoy vendo isso. Como o olho dele está traumatizado. Então a gente consegue sentir o terror dessa cena. Através da visão de outro personagem. E aqui é a mesma coisa. A Helena, ela não olha para o que está acontecendo. Mas a gente vê o olho dela de angústia. Meu filho está morrendo. Ele está arrancando a cabeça do meu filho de 6 anos aqui no meu quarto. Caralho. E ela pega a filha dela de Ayrera e sai correndo. Ela nem olha para trás ali nesse momento. Ela entendeu o que aconteceu. E vai embora. E ela entra no quarto da Alicent e fala. O menino está morto. Eles pegaram o menino. Uma coisa interessante é que nos livros é dito que a Helena conseguiu manter a calma nesse momento. E aqui a gente vê que ela realmente manteve a calma. Então é bem interessante a gente ver como algumas coisas se conversam. Outras nem tanto. Eu acho que esse episódio poderia ter passado um pouco mais de tensão. Fazendo com que este momento do sangue do queijo. Desde o Damon dando a ordem. Até ele se infiltrando na fortaleza. E chegando ao quarto da Helena. Fosse algo mais demorado. Para a gente sentir um pouco mais da tensão. E ver o que estava prestes a acontecer. A situação no quarto também poderia ser mais demorada. Eu não achei ela tão pesada quanto eu imaginei que seria. Mas só porque eu tenho essa perspectiva dos livros também. Depois eu vou falar aqui com o pessoal de casa. Para ver o que eles acharam. Porque eles não leram. Mas ainda assim é uma cena extremamente pesada. Muito traumática. Ainda mais por ter acontecido com a Helena. A Helena é a única pessoa do lado dos verdes que não merece passar por isso tudo. Ela é pura de coração. Tadinha. Ela é a mãe dos criancinhas ali. E ela quer ser isso. Ela protege eles sempre. Quando o Aegon no começo do episódio fala. Cadê o Jay Herrera se eu quero levar ele no conselho. Ela fala. O moleque está estudando. Deixa ele estudando lá. Não sei o que. Então. Sabe. Ela não merecia passar por isso. E o final do episódio. Ela segurando a Jay Herrera. Com todo o carinho e amor do mundo. E falando. Eles pegaram o menino. É muito foda. E a mãe dela estava. Imagina você entrar no quarto da tua mãe. Para falar que o teu filho acabou de ser morto na tua frente. E ela está lá trepando com o cara. Tá ligado? Porra. Piora tudo a situação. Isso do jeito que aconteceu. E aí nas cenas do próximo episódio. A gente vê o Aegon extremamente puto. Agora ele sabe que essa guerra não vai ser o moranguinho. Que ele estava achando que ia ser. Ele já perdeu alguém do lado dele também. Ele fala. Eu quero todos eles mortos. Eu quero sangue. O sangue começou. Quando o irmão dele matou o Dusserys. E agora as consequências estão acontecendo. A gente vê também a Rhaenyra brigando com o Daemon. Porque não foi essa a ordem que ela deu. Mas não foi essa a ordem que o Aemon recebeu e ele agiu por conta própria. Não foi essa a ordem que o Daemon recebeu e ele agiu por conta própria. Aegon e Rhaenyra agora tem que lidar com as atitudes das pessoas que são mais próximas a eles. Então a guerra de fogo e sangue realmente começou. Se você gostou desse vídeo se inscreve no canal. Curte aqui. E ativa o sininho. Porque durante a semana vai sair muito mais conteúdo de House of the Dragon. Na segunda-feira a gente vai gravar o nosso podcast Falar Morgulhos. Que deve ser publicado lá para a quarta. E no Instagram já tem uma caixinha de perguntas para vocês mandarem as suas dúvidas deste episódio 1 da segunda temporada Um Filho por Um Filho. É isso pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.